Tinha um amigo meu, sabe? Um amigo. Ah, um amigo. Ele comia salgado assim, daí ele dá uma nota de comer doce. Ele comia doce. Ele comia muito doce e falou, nossa, mas agora eu preciso comer um salgado. Ele comia um salgado pra ficar muito doce. E aí vai. E aí não para. Estamos começando mais um KG Responde aqui nesse canal maravilhoso. Eu, vocês e nosso amigo Sombra. Sou eu. Sombrinha, temos perguntinhas das meninas hoje. O que elas querem saber? Vamos lá, bater papo. Vamos bater papo, meu Deus do céu. Vamos. Jéssica. Oi, Jéssica. Quando o gatilho de comer gordice é estresse e uma vida cansativa, facu, tédio, o que fazer? O que fazer, meu Deus do céu? Jéssica, meu amor. Mas vocês sabem que normalmente esses nossos gatilhos que a gente sempre fala que faz a gente comer de forma exagerada são esses aí mesmo. É o cansaço, é o estresse, é a facu, é o marido, é os filhos, é o trabalho. E é isso que vai ser na sua vida sempre. Então o que eu sempre falo pra você é o seguinte. Pra cada situação dessa, a gente tem que perceber como que a gente pode relaxar de alguma forma, né? Então sim, se sua vida hoje tá muito corrida, eu sempre falo que nunca vai parar. A gente tá sempre achando um problema pra sofrer na Sombra. Sim. É uma correria de cada coisa. É, não tem fim. O que eu te falo, baby, especificamente pra você que falou aí da facu, do estresse do dia a dia, do cansaço, é pra você priorizar também na sua agenda, por mais apertada que seja, alguns momentos pra você descansar. Você sabe que a gente entrando muito num flow de trabalho, eu falo, gente, porque eu me coloco nesse meio, e a gente acaba não priorizando momentos pra você fazer nada, sabe? Descansar no final de semana, algum momento na sua semana que você deixa uma brechinha na sua agenda ali pra você fazer um pouquinho de nada. Priorizar coisas que você gosta de fazer aí. Então chega a noite do trabalho, da faculdade, gosta de ver uma série, assiste uma série, tira esses momentos. Por quê? Porque por falta de prazeres na vida, momentos de prazeres na vida, o que a gente faz, Sombra? Come. Come. A comida, ela começa a ganhar muita luz. E aí a única hora que você tá feliz, relaxando, é a hora que você tá comendo. Normalmente esse comer é algo sempre muito calórico, sempre muito açucarado. E eu falo que tudo bem se os alimentos entrarem na nossa vida de vez em quando. Acontece que no dia a dia, se ficar entrando sempre, vai ser um problema. Então, baby, procura introduzir no seu dia a dia coisinhas que te relaxem e você gosta de fazer. Por mais simples que seja. Tem algumas alunas do Método KG que a gente conversa bastante sobre isso, e que são coisas pontuais do tipo assim, sentar na varanda no fim do dia, coxir o marrãozinho dela ali, botar um pezinho na grama e pensar um pouquinho na vida. Às vezes meia horinha que ela fica ali fazendo nada, isso já traz uma paz. Às vezes é tomar um banho com mais prazer, mais gostoso. Às vezes é brincar com o seu bichinho, às vezes é brincar com a sua filha um pouco. Às vezes é fazer um pouco de nada, é ver uma série. Então procura se introduzir. Não adianta a gente querer ter uma vida corrida, na loucura, sem esses momentos, e achar que vai ser tudo maravilhoso. De duas uma. Ou você pira, ou você engorda, ou os dois. Ou entra no outro vício. Qual é? Ah, melhor não falar aqui. Ixi, Maria, outros vícios podem entrar mesmo. Começa às vezes a fumar, começa a fazer um monte de cagado por aí, enfim. Então a gente bebe mais, exatamente. O que mais, sombrinha? Vamos lá. É a Paula. Oi, Paula. É. Cara, tenho sentido uma vontade de doce incontrolável após as refeições, e eu nem sou do doce. Será falta de algo na alimentação em si? O que posso fazer além de comer o doce? O que posso fazer além de comer o doce. Você sabia que eu já tive isso? Ah. E pra mim foi assim, pelo menos. Foi um hábito que eu ganhei, e quando eu percebi, eu tava com esse hábito, e assim, a solução foi a mesma do problema. Só tirar o hábito. Tirei, fiquei uma semana sem, esqueci, hoje eu tô normal do novo. E é verdade, porque o que que acontece? A Paula falou de um momento muito específico que tá vindo. Após o almoço, eu sempre quero comer um doce. Então, três coisas que você vai olhar. Primeiro de tudo, você vai perceber se a tua vontade de doce excessiva não começou, justamente quando você começou uma restrição alimentar, que você cortou todo o carboidrato, parou de comer todas as fontes, e aí, óbvio, o seu corpo é muito inteligente, ele vai te pedir glicose de alguma forma, e a sua vontade de doce pode aumentar. Você começa até a sonhar com doce. Segundo, como o Sombra falou, será que você não colocou um hábito aí no seu dia a dia? Toda hora que você almoçava, você comia um docinho. Almoçava, eu comia um docinho. Aí, sem vergonhamente, a gente começa a querer sempre o docinho depois do almoço, que me parece mais real pra você, porque você justamente falou que é depois do almoço que acontece. Ou você também, essa vontade de doce não tá vindo acompanhada de alguma emoção, de algum problema que você tem que resolver, alguma preocupação que você tá, e você sempre busca o docinho pra tentar relaxar. Então, existem vários caminhos que você tem que olhar, e você vai conseguir encontrar a resposta mais do que eu. Tinha um amigo meu, sabe? Um amigo, ele comia salgado, assim, daí dá uma nota de comer doce, daí ele comia doce. Daí comia muito doce, e fala, nossa, mas agora eu preciso comer um salgado. Ele comia um salgado pra ficar muito doce. E aí vai. E aí não para. Mas você sabe que essa coisa, essa dica que dá raiva quando alguém fala assim, ah, quero comer um doce. É biágua que passa. Não, não passa. Escova o dente que passa. Mas muitas vezes, essa brincadeira que eu falei, de você acabar de almoçar, e escovar teu dente, tomar uma água pra limpar o paladar, ajuda naquela busca insana do doce sempre. Porque não é o problema ter o docinho. Mas se você tá percebendo que tá sendo problemático, e tá entrando mais do que devia, que às vezes nem é um desejo genuíno, é um hábito que foi enraizado, vai ter que dar uma segurada pra passar uma voltadinha às vezes, né? É. E depois melhor. Faça. Faça. Pra quem não... Eu falo que eu não sou do doce também. E eu tava com um hábito desse. Hábito. Tem mais. É isso. Acabou-se? Não, tem mais uma. Ai, vamos lá. Quando vai abrir imersão de novo? Quero fazer seu curso. Meu amor, pra quem não sabe, o método KD de emagrecimento online é meu treinamento, meu curso de emagrecimento online, que você pode entrar a qualquer momento. São mais de 50 videoaulas no passo a passo, pra te ensinar sobre um comer mais intuitivo, pra saber as coisas que você deve comer com mais frequência ou menos, como ter foco, como conseguir se controlar, como mudar seu estilo de vida de uma forma mais leve, sem restrição, sem dieta e sem loucura. Então aqui, tá? Se você estiver vendo pelo YouTube, aqui na Legenda tem o link pra você acessar. Se você tá vendo isso aqui pelo Instagram, se você clicar no linkzinho que tá na minha bio, ali no Instagram, você também consegue acessar e entrar já pro Método KD. Vai ser um prazer ter você lá, tá? Aproveite-se. Venha, já somos mais de 5 mil alunas, 5 mil mulheres que já emagreceram lindamente, sem fazer loucura, sem fazer restrição, sem fazer dieta doida. É isso. Fechou? Se você gostou desse vídeo, baby, não esquece de dar o like pra mim, que é sempre muito importante. Ajuda o produtor de conteúdo nesse engajamento. E quando você curte, mais ainda os meus conteúdos chegam pra você e eu posso te ajudar de forma gratuita. Tá bom? Ó, Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.